Go Buster! É uma toca naquela colina! Para onde será que ela leva? Lá vem ele do outro lado! Ah, olha! O Trator Terry está tirando a soneca! Uau! O coelhinho da Páscoa Buster deu pro Terry um ovo de Páscoa colorido! Lá vai ele espalhar mais alegria de Páscoa! Pra onde será que essa toca vai? Aqui, coelhinho Buster! O passarinho Robin está dormindo profundamente! Hora de deixar outra surpresa de Páscoa pra quando Robin acordar! De volta a outra toca! Quem será? É a Jessie Jip! Oh, ela está dormindo! O coelhinho da Páscoa Buster deixou outro ovo de Páscoa pra quando ela acordar! Um coelhinho da Páscoa Buster muito ocupado! Esses ovos não se vão entregar sozinhos! Pra quem mais será que o coelhinho Buster tem ovos? É o Digger Escavadeira! Quietinho Buster, tente não acordá-lo! Tem um ovo na pada, o Digger! Ótima ideia, coelhinho Buster! Oh, céus! Eu acho que o coelhinho da Páscoa Buster está um pouco cansado! Acorda, Buster! Ah, o coelhinho da Páscoa Buster foi um sonho! Que pena que os ovos não eram de verdade! Mas o que é isso? É um ovo da Páscoa! Ah, uau! O coelhinho da Páscoa de verdade deixou um ovo para um Buster! Que ônibus! Ei, olha! É um ônibus Buster! Ele está passando o dia na praia! Não é maravilhosa? Oh, não! Buster, as suas rodas estão presas na areia! Isso não era parte do plano! Olha o Digger! Ele não está ficando preso graças às suas rodas de esteira! E quem é essa? A gaivota Sandy! Será que a Sandy vai poder ajudar? Eu acho que ela quer que você siga, Buster! É isso mesmo, Buster! Se você mover uma roda de cada vez, você não atolará mais! O Digger está cavando um buraco! Ah, cuidado, Buster! O que é isso? Um balde e uma pá? Eu acho que a Sandy quer que você a ajude a construir um castelo de areia! Só um pouquinho mais de areia... Vire e... Pronto! Um castelo de areia! Muito bem, Buster! Não é lindo? É isso aí! Ah, nossa! O castelo de areia do Digger é incrível! É muito maior que o seu! Ele... Espera, Buster! Cuidado! Olha o buraco! Pelo menos o Digger está aqui para te tirar do buraco de novo! Eu acho que o Digger está muito orgulhoso do seu castelo de areia brilhante! Oh, não, Sandy! Não pôs aí! Você vai descobrir o castelo! Eu não acho que a Sandy sabe o que ela está fazendo! Oh, não! Agora é só uma pilha de areia! Que barulho é esse? Uma onda! Cuidado, pessoal! Pobre Digger! Mas espere! Nem todos os castelos de areia foram destruídos! O castelo de areia do Guster ainda está de pé! E agora é o castelo maior de todos graças à Sandy! Adeus a todos! Espero que tenham tido um bom dia na praia! A Scout e o ônibus Buster saíram pra brincar Um dia de inverno escorregar e patinar A Scout achou que o lago congelar seria bom E lá foi ela, vroom, vroom, vroom! O ônibus Buster pensou em ir também Quando o urso escorrego sem saber o que fazer Não se preocupe, Buster, aqui é muito bom Venha patinar, nos divertiremos de montão Na primeira tentativa O Buster não conseguia Mas bem rapidinho Estava indo bem Patinando por aí Viu um gel do lado, lado Patinando com a amiga Scout Lado a lado Scout e o ônibus Buster patinando por aí Muito, muito rápidos Com saltos bem fantásticos Quando você no meio do lago a pular Foi aí que o gelo começou a quebrar Senhor boneco de neve Consegue ouvi-los gritar Estamos em apuros Por favor, vem ajudar Oh, que grande herói Você salvou um dia Scout e o ônibus Buster continuaram a passear Olá, Buster Olá, passarinho Robin É isso aí, Buster Olhe para os dois lados antes de atravessar os trilhos do trem Uou! Essa foi por pouco A Trem Super não estava olhando por um dia Lá está o carro de polícia exótico Algo deve estar errado Rápido, Buster Talvez você possa ajudar Oh, não! A Suki adormeceu enquanto trabalhava Se alguém não pará-la Quem sabe aonde ela vai parar? O que vamos fazer? Espera, eu acho que o Buster tem uma ideia Uma corda? Quem sabe, Buster? Você pode usá-la para desacelerar a Suki Boa pegada, Robin É isso aí Puxa! Você consegue! Oh, não! A corda arrebentou A Suki ainda está fora de controle Eu acho que ela está indo mais rápido agora Você tem que alcançá-la Rápido! O que o Buster viu agora? Oh, céus! É o Digger! A Suki está indo direto a ele E ele nem percebeu Outro trilho É que vai ladeira acima Cuidado, Buster Ufa! Foi por pouco Boa abaixada, Buster Você precisa desviar o trilho, Buster Para que a Suki suba a ladeira Rápido, Buster Você consegue! Quase lá! Isso! Bem a tempo! Muito bem, Buster Você desviou o trilho A Suki está subindo uma ladeira grande Isso vai desacelerá-la Pronto! Finalmente ela parou em segurança Eu acho que a Suki está acordando Ainda bem que ninguém se machucou Muito bem, Buster Você ajudou o Otis e salvou o dia Aí vem o ônibus, Buster O que será que ele vai fazer hoje? O que é isso? Olha aquele anúncio, Buster Aquelas rodas parecem tão brilhantes e novas Talvez seja a hora de você comprar novas rodas, Buster Lá vai ele Ah, olha! É a Jeep Jessie! Ela parece estar subindo com dificuldade Lá vem o Buster Pobre Jessie Eu acho que ela precisa de ajuda, Buster As rodas dela não parecem estar aderindo ao chão Você está quase lá, Jessie Continue tentando Oh, Buster Eu sei que você quer ir comprar aquelas rodas Mas sua amiga Jessie precisa de ajuda Oh, não! A Jessie está escorregando de volta Ah, muito bem, Buster Você voltou para ajudar a Jessie Foi muito gentil da sua parte Oh, não! Parece que há algo de errado com a carreta da Jessie Parece que o peso da carreta está puxando a ladeira abaixo muito rápido Ela perdeu o controle, Buster Rápido, Buster! Você precisa ajudá-la Vai ficar tudo bem, Jessie O Buster não está muito longe Muito bem, Buster Controle a carreta para que ela não capote Oh, não! A garagem está logo ali Ela não vai conseguir desacelerar a tempo Ótima ideia, Buster Use seus freios para desacelerar a Jessie Essa foi por pouco Muito bem, Buster Ah, olha! São as novas rodas brilhantes que você queria Oh, pobre Jessie As rodas dela parecem doloridas Buster, eu acho que tem alguém que precisa delas mais do que você Isso aí, Buster Muito bem A Jessie realmente precisa de rodas novas Elas são lindas, Jessie Você não vai ter dificuldade nenhuma para puxar sua carreta agora E subir ladeiras vai ser fácil Tchau, Buster Tchau, Jessie Tchau, Jessie Olá, Buster Nossa, olha só toda essa gosma verde assustadora Você está espalhando por todo lado Olha, é o Trator Terry Eu não acho que ele queira ficar coberto de gosma Olha o quão cuidadoso ele está sendo Zoom Espere! Cuidado, Buster! Você está indo direto ao Terry! Ufa, essa foi por pouco Cuidado, Buster Oh, Cels Você respingou o gosma no Terry Eu não acho que ele está muito feliz Lá vai o Buster de novo, se divertindo pela gosma verde Cuidado! Oh, não! O Buster está preso na gosma grudenta Puxa vida! Ele realmente está bem preso O sol está se pondo e está ficando escuro Assustador! Espero que o Buster fique bem Olha, pessoal, é o Trator Terry! Ele veio salvar o dia Mas o Terry não parece muito feliz com isso Por favor, ajude o Buster, Terry Ele só precisa de um empurrão Será que ele consegue? Um, dois... Vamos lá! Viva! Obrigada, Terry Ah, Buster Ainda bem que o Trator Terry estava aqui Para salvar o Buster da gosma verde grudenta Tchau, Terry Tchau, Buster Oi, Buster Ah, nossa! Uma bola de futebol! Olha, a Scout Ela quer brincar Ótimo passo, Buster Muito bem, Scout Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony Oh, não, Buster Cuidado com onde você joga a bola Cuidado com o Tony Ai, isso deve ter doído Espero que o Tony esteja bem Buster, você precisa tomar mais cuidado Cuidado com o prego Ah, não! Perfurou a roda do Buster Olha, Scout O caminhão Tony precisa de ajuda Eu sei de quem precisamos Viva! A ambulância é Amber Bom trabalho, Scout É definitivamente um dia agitado Espero que você se sinta melhor logo, Tony Oh, Buster Isso realmente parece dolorido Não se preocupe Foi só um acidente O Tony está em boas mãos E a Amber vai voltar logo Buster, olha! Ei, Amber! Vamos te consertar Para o mecânico, Buster vai Ahá! Ah, nossa! O Tony parece ótimo O Buster está ganhando uma nova roda Tudo pronto Ah, Buster Acidentes acontecem Tome mais cuidado da próxima vez Ótimo passe, Buster Ah, não! De novo, não! O Buster está tomando mais cuidado Olhe para a esquerda Olhe para a direita Agora sim! Muito bem, Buster Aqui, Buster Olá, Jigger O que ele está fazendo? Ah, ele está construindo uma torre de pino de boliche Bom trabalho, Jigger Elas são muito legais Olha, o Buster está brincando com sua bola Ei, Buster Cuidado onde você chuta essa bola Você pode... Oh, não! Você derrubou as torres de pino de boliche do Jigger Oh, oh! Eu acho que o Buster teve uma ideia Eu não sei se o Jigger vai gostar disso Lava ele de novo O Buster está se divertindo muito Boa pontaria, Buster Mas eu espero que o Jigger não fique muito chateado Por você ter derrubado as torres dele Está pronto para o terceiro? Cuidado, Buster Se você não tomar cuidado, você pode... Oh, não! Cuidado, Scat! Olha o que você fez, Buster A Scout está presa Você vai ter que buscar ajuda rápido Não se preocupe, Scat O Buster foi buscar ajuda Aqui vem ele Ele trouxe o Jigger O Jigger parece muito aborrecido Pelo Buster ter derrubado suas torres Mas pelo menos ele está aqui para ajudar Olha, a Scout está livre de novo Ainda bem Agora é melhor que você reconstrua aquelas torres Se trabalharem juntos Vai ser rapidinho É isso aí, Buster Para cima Vamos lá, Buster Um pouco mais de esforço Eu acho que o Buster está um pouco cansado Buster, não há tempo para descansar Ainda há trabalho para fazer Vamos lá Agora sim Novo e folha Bom trabalho, pessoal Hoje o dia está lindo Eu acho que o Buster está com calor Ah, olha A Scout teve a ideia certa Um sorvete vai te esfriar, Buster E parece delicioso Escuta só, Buster Parece que é A carro de sorvete Iggy Oi, Iggy O Buster quer um sorvete Olha quantos sabores diferentes Chips de chocolate Confeite de creme Três bolas de sorvete Rolinho de framboesa Morango e creme com cobertura de chocolate Parece que o Buster já escolheu Uau, obrigada, Iggy Opa, que rapidez, Buster Você gostou, não foi? Outro já? Ah, oi, Digo Ele entrou na fila para tomar sorvete Outro sorvete saindo já, já Buster Você realmente quer um terceiro sorvete? Você não é o único que quer sorvete, Buster Hum, que bom De creme com um palito de chocolate A fila está crescendo E o Buster quer um quarto sorvete Nham, esse tem uma cereja no topo Tá bom, Buster Acho que você já tomou sorvete demais O Digger e o Billy estão pacientemente esperando pelo sorvete deles E você está sendo guloso Parece que a Iggy cansou do comportamento do Buster Você quer mais sorvete, Buster? Aqui está Olha, é o sorvete, Buster Ainda estão faltando ingredientes Um delicioso palito de chocolate e uma cereja Nham Isso definitivamente esfriou o Buster O Billy gostou muito da cereja E o Digger está comendo um montão de sorvete do topo Esse sorvete, Buster, é muito saboroso Tenho certeza que o Buster vai pensar duas vezes antes de ser guloso de novo Obrigada, Iggy, pelos sorvetes deliciosos Sorvete é mesmo tão gostoso quanto parece Únibus, Buster, passeando Se divertindo de montão De repente, novas negras aparecem Oh, não, uma tempestade chegou Rápido, Buster, puja logo Antes que a tempestade te alcance O Buster correu muito sagaz Mas deixou a Scout pra trás Ela tentou, mas empacou Pobre Scoutzinha se prendeu na lama O Buster vai Ele é muito rápido Fugindo de toda aquela tempestade O Buster entrou lá na garagem Ele está seguro, mas a Scout não Ele dá uma olhada e vê-la longe Pra ajudá-la, Buster Seja corajoso A Scout está presa Lá na lama Um empurrão já pode resgatá-la Trovão soando Raios caem O Buster tem que usar sua coragem O Buster para e respira Lá vai ele resgatar sua amiga Aguenta firme o Scout Ele está quase lá E com o empurrão livre está Viva! Então, um barulhão Raios e trovões Vamos pra dentro Enquanto vão Elisa se percebe Não precisa se ter medo Com amigos por perto Que temporal Olha só É muito mais legal Quando não se está só Olá, Buster O que você tem aí? Um sorvete? Parece mesmo gostoso O que foi, Buster? Oh, você está com um dente mole Ah, isso não é bom Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster Oh, céus Parece doloroso Pobre Buster Ah, ótima ideia, Robin O Buster deve ir ao dentista Para que ele veja esse dente mole Ah, vamos lá, Buster Não é tão assustador Esse pirulito parece delicioso Mas eu não acho que seja bom para seu dente mole Ai, parece que isso dorou muito Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora Oh, céus Aquele dente ainda está doendo Pobre Buster Ele não pode ficar assim É isso aí, Robin Vai buscar ajuda Olha só quem é É a ambulância Amber Ela vai saber o que fazer Não fique com medo, Buster A Amber está aqui para ajudar Você só precisa ter coragem Abra a boca Vamos lá, Buster Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente Vamos dar uma olhada Sim, parece muito doloroso, Buster Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite E aí você fica com seus dentes grandes A Amber sabe o que vai ajudar Uma escova de dentes Esprema a pasta para fora do tubo E escove de lado a lado É isso aí, Buster Tudo lindo e limpo É muito importante cuidar de seus dentes E enxague rápido Muito bem, Buster Um saco de gelo vai melhorar a dor Assim é melhor Viu? Não foi tão assustador Obrigada, Amber Ah, nossa, olha, Buster Seu dente é mole e caiu É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve Muito bem, Buster Você foi muito corajoso Eu acho que o Buster está dormindo de novo Onde você está, Buster? Olha todas essas bolas coloridas e brinquedos gigantes Parece um ótimo lugar para aventuras Vamos ver o que mais o Buster pode encontrar Nossa, olha só aquele ursinho Olha o quão grande ele é Ele parece macio e fofinho Ah, isso aí, Buster Dê um grande abraço nele Ele parece tão macio Oh não, Buster Que barulho é esse? É uma garra gigante Eu acho que o Buster está dentro de uma máquina de prêmios gigante Buster, cuidado Quando ela vai te pegar Vai, Buster Oh não Ufa, Buster Foi só um sonho ruim Olha, é a Scout Parece que o Buster ainda está um pouco abalado Mas você não precisa se preocupar mais, Buster Olha, Buster A Scout tem algo para te mostrar O que será que é? Ah não É uma máquina de prêmios O Buster parece estar com medo A Scout não está com medo? Talvez seja divertido Não se preocupe, Buster A Scout está com você Olha, Buster É aquele ursinho Por que você não tenta ganhá-lo? Vamos lá, Buster Seja corajoso Você consegue Tudo bem, Buster Vamos pegar esse ursinho Devagar Parece que está certo Tudo bem Vamos lá Você o pegou? O que é isso? Oh, é um ônibusinho amarelo Esse brinquedo é igualzinho a você, Buster Isso fez a Scout e o Buster rire Agora o Buster superou seu medo de máquina de prêmio Uau, Buster Olha aquele balão vermelho Por que você não tenta pegá-lo? Boa tentativa, Buster Mas ele está indo embora Oh, o Buster parece triste Ah, oi, passarinho Robin Talvez você consiga pegar o balão vermelho fujão É isso aí Obrigada, Robin Que balão bonito, Buster Ah, uau É um outro balão Esse é verde Rápido, Robin, pega Isso aí Agora você tem dois balões, Buster Nossa Olha só todos aqueles balões coloridos Você sabe o que fazer, Robin Buster Os balões estão te levantando do chão O Robin perdeu o Buster Ele está lá em cima, Robin O Buster está voando Está tudo bem, Buster Não tenha medo Olha a vista daqui de cima Ha, o Terry não sabe de onde a buzina está vindo Olha para cima, Terry É um pássaro? É um avião? Não É o ônibus Buster Ha, está aí algo que não se vê todo dia Oh, Buster Você está voando bem alto agora O Terry parece tão pequeno lá embaixo no chão Eu acho que o Buster está ficando com medo Você não quer acabar no espaço, Buster Passarinho Robin, você precisa ajudar Ótima ideia Se você estourar os balões, o Buster deve começar a descer Oh não, o Buster está descendo muito rápido Está tudo bem, Buster Você está quase no chão Acho que alguns balões, mas está bom, Robin E... Aterrissar O Buster está feliz por estar de volta no chão Eu acho que devemos deixar o negócio de voar para o Robin, Buster Ué, para onde o Robin está indo? Haha, outro balão? Acho que o Buster cansou de balões por hoje Tchau, Buster Tchau, Robin Buster Oh Oh não O Buster parece muito doente Olá, Scout Eu acho que a Scout quer brincar Eu não acho que o Buster esteja bom o suficiente para brincar hoje O Buster está se sentindo muito mal Rápido, Scout A buscar ajuda Oh, pobre Buster Vai ficar tudo bem Todo mundo fica doente de vez em quando Ah, olha A Scout trouxe a Ambulância Amber para dar uma olhada no Buster Ótima ideia, Scout A Amber sabe o que fazer para que o Buster se sinta melhor Parece que a Ambulância Amber está ajudando o Buster a voltar para a garagem Vamos ver se ela consegue descobrir o que há de errado com o Buster Primeiro, vamos checar as rodas do Buster Ah, olha Essa perdeu todo o ar Precisa ser reenchida Agora sim Bem melhor O Buster já aparenta melhor Ah, mas você ainda está meio mal Ah, sim Vamos checar a temperatura do Buster com o termômetro Não parece nada bem, Buster É hora da Amber checar o motor do Buster Oh, não O Buster está vazando um óleo Por isso não está se sentindo bem A Amber vai consertar isso com a chave inglesa Está tudo bem, Buster Vai terminar logo Só mais algumas rodadinhas Agora sim Muito bem, Amber O Buster parece estar de volta ao normal Acho que você está bom o suficiente para sair e brincar, Buster Ah, ele parece muito feliz Esse é o Buster que conhecemos e amamos É hora da Amber ir embora Tchau, Amber Obrigada por cuidar do Buster Lá vão a Scout e o Buster brincar Tchau Oh, não O ônibus ladrão está roubando a loja de doces Para, ladrão É o carro policial Otis Ele veio investigar o caso do doce roubado O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir Ótima ideia, Otis Siga a trilha de doces Eu acho que sabemos a quem ela vai levar Lá está ele Para, ladrão Olha, Otis Mais pistas Continue seguindo a trilha Nossa, o ônibus ladrão está deixando cair muitos doces Ah, oi, Buster Ah, eu acho que esses doces não são pra você O Buster adora doces Oh, não A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster O Otis deve pensar que o Buster é um ladrão Você está enganado, Otis O Buster é inocente Pobre Buster O que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia Oh, Buster Ah, aqui vem a Scout Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia Você precisa ajudar o Buster, Scout Prove que ele é inocente É isso aí, Scout Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade A detetive Scout está trabalhando no caso Lá está ele O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão Pare em nome da lei Você está preso É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão Pode sair, Buster Você é inocente E pra dentro vai o ônibus ladrão Obrigada, Scout Você é uma grande detetive Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso Desculpe, ônibus ladrão Mas você merece isso Roubar é contra a lei Muito bem, Otis O ônibus Buster veio brincar Cuidado com aquela tinta vermelha, Buster Ah, o Buster passou bem no meio dela Olha, Buster Você pintou umas linhas vermelhas com suas rodas Eu acho que o Buster teve uma ideia Bom trabalho Você pintou um círculo Um círculo é redondo É a mesma forma da sua roda, Buster Agora você coloriu o círculo, Buster É um círculo vermelho A ô, Scout Vem se divertir também Estamos aprendendo formas Qual forma está a Scout pintando? É um quadrado Um quadrado azul Um quadrado tem quatro lados iguais Olá, Digger O Digger veio pintar formas com o Buster e a Scout Qual forma será que o Digger vai pintar? O Digger não é tão rápido quanto o Buster e a Scout Tudo bem, o Digger vai terminar em breve É um triângulo Um triângulo tem três lados Um triângulo amarelo O Digger demorou tanto para pintar a forma que o Buster e a Scout dormiram Acordem vocês dois Que outras formas podemos pintar? Um retângulo verde Ótimo trabalho, Buster Uma estrela dourada Fantástico, Scout E um lindo coração rosa O Digger está pintando um Mozango Nossa, olha só todas essas cores É um Mozango arco-íris maravilhoso Tantas formas coloridas Aprender as formas foi muito divertido Fizemos um quadrado Círculo Círculo Triângulo Estrela Coração Retângulo E um Mozango Muito bem, pessoal Música